Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ruth e hoje eu vim aqui contar mais uma história. A história de hoje se chama Girafinha Flor Faz Uma Descoberta. Quem escreveu essa história foi Teresinha Casa Santa. Era uma vez uma girafinha muito triste e solitária. Ela vivia numa casinha lá no meio da floresta. Ela colocava sua carinha lá na janela e ficava olhando os animais que iam passando. Só que ela se sentia muito triste, muito solitária. Ela pensava, ai que tristeza, o que eu faço para curar essa tristeza? Pensou, pensou, de repente ela teve uma ideia. E ela disse, ah, tem uma ideia? Já sei, eu vou lá na cidade encontrar o remédio para curar a solidão. Então eu vou me arrumar, vou colocar meu cachecol. Um cachecol bem lindo e brilhante para ir à cidade. Vou pegar uma bolsinha com alguns trocados. E aí a girafinha seguiu o seu caminho. Andou, andou, quando de repente ela encontrou um macaco. E o macaco, ah, 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 ah. Onde é que você vai, girafinha-flor? Ah, eu vou na cidade encontrar o remédio para curar a solidão. Vá, mas não demore. Eu vou sentir a sua falta. E a girafinha continuou o seu caminho, andando, andando. De repente, ela encontrou o coelhinho cinzento. E o coelhinho perguntou, ah, olá, girafinha-flor. Tudo bem com você? Onde é que você vai, girafinha? Ah, eu vou na cidade encontrar o remédio para curar a solidão. Ah, girafinha, você vai à cidade, mas você volta logo, tá bom? Porque aí eu vou sentir a sua falta. Eu gosto de te ver na janela. E aí a girafinha continuou andando. Quando, de repente, ela encontrou a cabrinha. E a cabrinha, bê, bê. E a girafinha olhou para a cabrinha. A cabrinha falou, onde você vai, girafinha? Eu vou à cidade encontrar o remédio para curar a solidão. Bê, vá, mas não demore. Porque eu vou me casar e você vai ser a minha madrinha. Então a girafinha continuou o seu caminho. Só que quando ela chegou perto da estrada, ela falou, já tenho o remédio para curar a solidão. Não preciso mais ir à cidade. Então, ela voltou. Mas ela voltou muito rápido porque já estava escurecendo. E ela foi correndo, 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 correndo. Quando, de repente, ela encontrou o papagaio. Corupá, corupá, corupá. Oh, girafinha, corra, corra. Porque vai ficar à noite e você não vai enxergar nada na floresta. Corra, corra. E a girafinha continuou correndo, correndo. Quando, de repente, ela encontrou os vagalumes. Os vagalumes fizeram um caminho. Iluminaram. E a girafinha começou a correr atrás dos vagalumes que estavam ajudando ela. rapidinho, ela conseguiu chegar na casinha dela. Se deitou e dormiu um sono bem gostoso. Ah, dormiu. No outro dia, ela preparou uma festa. Fez bolo, suco, salgadinho. E convidou todos os amigos da floresta. Girafinha deu uma festa. Escreveu assim, Sejam bem-vindos, amigos, na porta da casa dela. E aí, naquele dia, eles comeram, conversaram. E a girafinha ficou, ó, muito feliz. A girafinha descobriu que o remédio para a solidão era ter amigos. E ela tinha um monte. O problema é que ela não tinha coragem de conversar com esses amigos. E você? Já encontrou os seus amigos? Quem são os seus amigos? E assim termina essa história. Espero que vocês tenham gostado muito da história da girafinha. Um beijo e tchau, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!